MÚSICA MÚSICA Tua cruz virou minha cruz também Teu silêncio falou forte em meu ser De repente eu vi a salvação Tão perto de mim Como esquecerei a dor de um Deus Que tanto sofreu sem merecer Tua cruz virou minha cruz também Teu silêncio falou forte em meu ser De repente eu vi a salvação Tão perto de mim Como esquecerei a dor de um Deus Que tanto sofreu Santo sangue que tocou minhas mãos Santo olhar que embati o meu ser Santo instante Que mudou a vida Deste sirineu Que te ajudou A carregar a cruz Te ajudou A ir até o fim Mas agora Quem precisa estar Para sempre contigo Sou eu De repente eu vi a salvação Tão perto de mim Tão perto de mim Tão perto de mim Como esquecerei a dor de um Deus Que tanto sofreu sem merecer Santo sangue Santo sangue Que tocou minhas mãos Santo olhar Que invadiu Meu ser Santo instante Que mudou a vida Deste sirineu Que te ajudou A carregar a cruz Te ajudou A ir até o fim Mas agora Quem precisa estar Para sempre Contigo Sou eu Que te ajudou A carregar a cruz Te ajudou A ir até o fim Mas agora Quem precisa estar Para sempre Contigo Sou eu Eu Logo logo Você estará levando Essa música Para a sua casa Olha E daqui a pouquinho também Fica atento aí Nas mídias sociais No Facebook Tá certo? Vai estar O lyrics video Dessa música Que é a letra bacana Nesse tempo de quaresma Sirineu Tá bom? Santo instante Se liga, viu? Muito bacana, viu? Mas vamos lá, gente Vamos continuando Lembrando para você Ah, eu quero levar Esse show Para a minha casa Eu quero Que na minha cidade Tenha um show Do CD Sala de Estar Muito fácil Contato show Arroba CançãoNova.com Tá certo? Nós já estamos Com a agenda aberta Logo, logo Também teremos O show de lançamento Que será vinculado Aqui na TV Canção Nova Que vem com novidades Tem muitas outras músicas São 15 músicas, gente Olha Tá bacana De verdade Tá certo? Quero mandar um abraço Para todo o Brasil Que tem rezado Desde agosto Que nós estamos produzindo Talvez É Bom que eu tenho lembrança Assim É um dos trabalhos Mais demorados Da gravadora Canção Nova Desde agosto Que nós estamos em estúdio E agora Nós concluímos No início desse ano E agora Já foi para a fábrica Logo, logo Está seguindo o CD Tá bom? Ó, CD Sala de Estar Se liga Vai ser bacana Tá bom? Vamos continuar conversando aqui Eu estou com o padre Renato Que agora eu decorei o nome dele Porque, gente Olha Não é fácil, né, padre? Esse rapaz não sabe Nem o nome do senhor Que vergonha, né? Que bacana, gente Olha, um padre realmente Uma simpatia Muito bom Um trabalho maravilhoso E, padre A Casa do Menor Já tem também Alguns Nós falamos dos trabalhos Falamos da inspiração Falamos que Realmente que foi Deus Você que está ligando agora A sua TV Talvez tenha jovens Que estão chegando da faculdade Está acompanhando O último bloco do PHN Nós estamos falando Da problemática das drogas E de uma inspiração De pessoas que trazem esse Deus maravilhoso Que se lançam ao trabalho Para tirar esses jovens Da droga Da prostituição Do crack E de tantas outras coisas Tantos outros vícios Então, nós estamos falando disso E nós vamos apresentar agora Algumas pessoas, padre Nós vamos pedir que venham aqui E essas pessoas São vida São realmente os frutos desse trabalho Já colhido Durante quanto tempo, padre? De trabalho Já? Nós temos 29 anos 29 anos São 3 anos que temos presença Nas Cracolândias Nós estamos em 3 estados do Brasil Que maravilha Podem chegar aqui, gente Estamos no Ceará, em Alagoas Sejam bem-vindos No Rio de Janeiro Podem sentar aqui Fiquem à vontade Que bom que vocês vieram Olha, gente Isso aqui é vida, né? Uma ex Uma ex Bem-vindo, querido Agora mãe de família Como bebê benito Gente, fica à vontade aí Nós vamos conversar um pouquinho Com essas pessoas, né, padre? Então, 29 anos Sim E 3 anos na Cracolândia Sim, porque a Cracolândia É um fenômeno que está Nasceu em São Paulo Está se difundindo Hoje em Rio Temos 12 Cracolândias Temos 6 volantes E também na Baixada Onde eu moro Estão nascendo Estes infernos Cemitérios de vivos Pessoas que não têm O sentido mais de vida Que não têm motivo Que estão quebradas dentro Quebradas a nível social também E que gritam E a sociedade Não dá resposta Exatamente Nós tentamos ser Pequenas respostas Poderíamos ser Essas respostas maiores Se a gente somasse A igreja católica Está somando Estou fazendo um trabalho Também com evangélicos Estamos chamando Os evangélicos A somar É importante essa união Também, né, padre? A somar contra a violência Quando está em jogo Uma vida A gente precisa se unir, né? Na Cracolândia tem católico Tem evangélico Tem um batista Eu quero aproveitar, padre Em nome do Deus da vida Devemos salvar a vida Eu quero aproveitar E não ficar brigando Quero aproveitar E mandar um grande abraço Para os nossos irmãos evangélicos Nós sabemos que tem Irmãos evangélicos Que ajudam a Canção Nova São sócios da Canção Nova São pessoas maravilhosas Que nos acompanham Rezam por nós Olha, Deus abençoe você Nós estamos juntos Nessa luta, tá certo? Que bom que você está com a gente E padre Apresenta um pouco Essas pessoas que estão aqui Quem são De maneira bem breve Porque nós vamos falar um pouquinho aqui Mas nós temos um tempo Eu tenho aqui Uma pérola que se chama Dona Chica Eu chamo dona Eu encontrei na Cracolândia Uma realidade muito dura Quando ela me pedia socorro Porque ela tinha acabado de ser estuprada Ela estava já grávida Estuprada por três homens E ela me pediu de sair E eu a levei na minha casa Embora que dizia Vou levá-la em casa Eu não tenho como acolhê-la Ela tomou banho Ela ficou dormindo comigo Isso há quantos anos atrás, padre? Dois anos Dois anos Há dois anos E ela, lá, quando eu a acolhi Ela ficou toda perfumada, bonita Ela me falava Padre, por que você me trata como gente? Eu nunca fui tratada como gente na minha vida Eu sou lixo E quando eu falei Porque você é Jesus Ela parou e me falou Como é que você se chama? Renato Botou a mão sobre a barriga Onde tinha o bebê O meu filho vai se chamar Renatinho Que maravilha Agora ela é uma É fruto deste resgate De família e de amor Que nós lhe demos Que maravilha Estela Ilson É um rapaz É um cearense O jovem Eu peguei ele Lá no Ceará Na Fortaleza Na beira do mar Perto da Riassema Praia de Riassema Estava cuspindo sangue no craque O menino Era menininho Não tem pai Não tem mãe E nós somos a família dele Ele agora É um menino Que virou De filho abandonado Filho do abandono É pai de abandonados Ele agora Está nos ajudando Nesta obra de resgate E ele é um grande percussionista Poderia vir ajudar vocês Beleza Um grande músico É um sinal Que o ser humano É possível Resgatar Todos Todos somos Recuperáveis Não recuperamos Quando cansamos De amar E a outra É a Brenda Que é uma jovem Que é lá da favela Lá do Compressor da Maré Que via todo dia A Cracolândia lá E ela Superou o medo Porque muitos Nós temos medo Vamos lá Vamos assaltar Superou o medo Ela tem 20 anos só E ela vem trabalhar conosco Com muitos outros também Eu comecei sozinho Eu e John Agora tem já muita gente Que maravilha Devemos construir rede Deixa eu conversar um pouquinho então Começar aqui pela Dona Chica Carinhosamente chamada aqui por nós Pelo próprio padre Dona Chica Como foi De repente No meio daquela situação Que você estava vivendo Encontrar Um sacerdote E descobrir Que você ainda Tinha respeito Você ainda Tinha valor Como foi isso Para você Puxa Eu tenho valor Eu passei bastante tempo Largada naquele mundo Entendeu E eu vi A humilhação Das pessoas Perante o que Eu estava fazendo Eu já me senti Um nada Uma barata Descascada Um lixo Um resto Então Cada vez que eu vi O olhar deles A me humilhar Eu pedi a Deus Deus Me mata Ou eu me mato Nessa droga Porque não consigo Sair dela Veio aquele homem De branco Perante um sol quente Eu estava Pernoitado Com uma batina Linda E eu olhei Para ele E gritei Todos nós Ficávamos ali Na praça Do Parque União Sentados E no canto Do muro Da fábrica Todos os empresários Pessoas passando O mundo inteiro Acompanhando Aquela catástrofe E eu levantei E gritei Padre Você é um padre Ou eu estou sonhando De tanta droga Ele sim Sou um padre Falei Me salve Me tire daqui Pois não tenho família E se tiver Não quer nem sonhar Quem sou eu Pois estou só o resto Me salve Porque também tem O sofrimento Na sua família Me leve com você Tem 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 aquela história Lá para trás Do Maranhão Onde que Quando eu sofri Violência sexual Que hoje acontece Entre muitas mães A realidade Que escondem Tem mãe que prefere A voz do homem Amado Não dos filhos Eu sofri Violência do meu padrasto Entrei embaixo De um caminhão De abacaxi De carona E saí sem destino Porque ele falou Se você contar A sua mãe Direi que você É mentirosa Que já não era Mais nada no mundo Isso por uma criança Não é, dona Chica? Sim, eu tinha Uma adolescência Já sofrida Eu tinha Doze anos de idade Onde eu me atirei Pelo mundo afora Eu cresci Longe Do amor De minha mãe Por causa Da palavra Desse homem Pois era o amor Por ele Que ela tinha Mais voz Olha só Então Como nós dissemos No bloco anterior A coisificação Da pessoa Como é triste E realmente São muitos exemplos Como este Da dona Chica Tem tantas outras pessoas Mas deixa eu falar Um pouquinho Com o Laílson também Laílson Como foi o tempo Que você Porque você viveu Também um tempo No orfanato Como é que foi O tempo Que você passou lá O orfanato Te fez bem Te fez mal Como era o Laílson Lá dentro do orfanato Assim Na verdade Eu Já nasci Dentro do Vendo o mundo Do tráfico Do crime Morava com Uma mulher Que eu descobri Que não tinha Nenhum parentesco Comigo Então através Que eu descobri Eu saí Saí da casa dela Tinha seis anos Você descobri que era adotado Isso Saí da casa dela Tinha uns seis Sete anos E aí Como eu morava Dentro de uma favela Fiquei por ali E depois Fui para Para a praia Beira-mar Para a Diracema E por ali eu fiquei Usando droga Roubando E Comecei a usar o crack Também Então foi daí Que Eu comecei a roubar mais Comecei a fazer Muitas coisas Que Quando eu era menor Um pouco Eu não fazia Então Um belo dia Eu usei tanto o crack Que eu Estava cuspindo sangue Sentado Estava tendo Um princípio De overdose Então foi quando O padre chegou Parou Eu não conheci direito Estava meio Tonto Então ele parou Na minha frente Botou a mão na minha cabeça Perguntou o que Que estava acontecendo Como eu não tinha Força para falar Eu respondi Cuspindo sangue No pé dele Foi a resposta Que eu dei Imediato ele me pegou Levou para o médico Tratou de mim Fiquei um tempo Na casa do menor Mas como o crack Ele Não consegue Acho que não deixa Você Seguir Uma vida Digna Que você tem que seguir Eu voltei de novo E aí Cada volta Que você vai É pior Você volta Cada vez pior Infelizmente Essa é a realidade Do vício Cada vez que você volta Pior Pior E é isso que você Foi experimentando Voltando cada vez Pior E aí Eles foram lá Tentar me resgatar De novo Eu falei Aqui eu não consigo Se vocês quiserem Me ajudar Vocês me ajudam De outra maneira Aqui eu não vou conseguir Foi a proposta Que eles me deram Para vir para o Rio de Janeiro Então Aí eu Fiquei Meio assim Perguntei Lá É pior do que aqui Eu acho Tem muito mais droga Aí Mas como eu quero Eu vou Aí eu vim Fiquei um tempo Comecei a estudar Coisa que eu não fazia Então Eu Comecei a ter influência De novo Aí comecei Com as amizades Que Não era Legal para mim Aí caí de novo A dificuldade Às vezes A gente está cercado De pessoas Que não nos constroem Como é Como é difícil Porque cada pessoa Tem o seu valor É claro Mas existem aquelas pessoas Que não constroem a gente Não constroem a gente Por dentro E a gente olha Precisa E agora você jovem Que está ouvindo aqui O testemunho do Leilson Nós precisamos Observar aquelas pessoas Que nos constroem Precisamos observar também As pessoas que não nos constroem Amar a todos Claro Só que olha Nós precisamos ficar atentos Porque ser influenciado É um perigo Porque aí a gente acaba Às vezes Num momento de fraqueza Não é, Leilson? Porque um jovem Que não teve oportunidade Não conheceu o direito A família Perto de pessoas Que só Te destruíam Claro Só ia Cada vez mais para baixo Cada vez mais para fundo do poço Então eu caí de novo No Rio de Janeiro E aí usei muito Muito de novo Veio a overdose Aí junto Penamonia, tuberculose Fiquei um mês de cama O médico ia lá cuidar Lá em Tinguá Hoje eu trabalho Sou funcionário E teve as pessoas Como o padre Como outras pessoas Renato Que sempre estão do meu lado Então A minha vida hoje Ela é bem simples Hoje eu procuro viver Através da escolha que eu fiz Hoje eu não tenho as amizades que eu tenho Não vou a lugares que eu ia Então Essa é a maneira Que eu tento Para não começar A tentar Cair Voltar A amizade Isso Isso a gente pode levar Para a nossa vida Porque Qual é a arma Que nós podemos utilizar Para nos afastar Às vezes De uma coisa Que não nos constrói É a gente Evitar A situação De pecado É muito É muito mais fácil Você evitar A situação Do que na hora Do pecado Você dizer não Então evitar As situações De pecado Isso é importante Então, Laílson Deixa eu conversar um pouquinho Com a Brenda também O nosso tempo é bem curtinho Gente, olha Eu vou falar para o Marcelão Que a gente precisa Olha Futuramente Para ele ter um retorno Nós vamos Fica aí Vários Outros capítulos Dessa conversa aqui Porque realmente O tempo é muito curto Mas Brenda Você jovem Quantos anos, Brenda? 20 20 anos de idade Ali no meio Talvez Também poderia ter Conhecido tanta coisa ruim Mas De repente Veio a possibilidade A oportunidade De ajudar De ajudar Num trabalho Tão lindo Como é o da casa do menor O que te levou a ajudar? De repente Você viu Nossa, eu quero Fazer isso Eu quero ajudar as pessoas Saírem das drogas Por que você sentiu No coração Esse desejo? Então Como o padre falou Eu moro Num local Onde me permite Que eu esteja Perto E que eu Posso sempre estar Olhando E observando Essa realidade O tempo todo Exatamente Então assim Nós Como seres humanos Nós como cristãos Principalmente Não tem como Não se envolver Com as dores do mundo Não há como Não se envolver Um pouco Com essa situação Então Eu sempre Me senti envolvida Por isso Observando Aquilo tudo E eu soube Que lá na Lá na igreja Onde participo mesmo Lá eles Preparavam coisas Preparavam Para poder levar Para as cacolândias Então Alguns amigos meus Começaram a participar Meu irmão também E me chamou para ir Eu tive a curiosidade Fui Comecei a participar Comecei a me envolver Com aquilo No início É realmente Talvez um pouco Complicado Porque é uma realidade Impactante Mas eu comecei A participar Gostei E vi que Estando perto Dessas pessoas Eu poderia fazer Alguma coisa Então Comecei a participar Junto deles Nesses momentos E O trabalho deles Ver todo esse povo Trabalhando Em prol dessa situação É algo que motiva É algo que contagia Então isso também Foi o que me fez Querer ficar também Que maravilha Então é um coração Inquieto Diante de uma realidade Tão Tão agressiva Padre E é um trabalho Que precisa ser Continuado É um trabalho Que realmente Aqui nós estamos Com um pouquinho Do resultado Desse trabalho De 29 anos De 3 anos De 3 anos Na Cracolândia Mas é um trabalho Que precisa Continuar Para quem está nos Acompanhando agora Porque nós sabemos Que são várias As pessoas Que acompanham A programação Da Canção Nova Padre Então Uma pessoa Como Primeira coisa Evitar a indiferença A globalização Da indiferença Dizer Não me interessa Segunda coisa Pensar Não posso fazer nada É um problema grande Não posso fazer nada Eu pensava assim Comecei Nós já são mais de 50 mil Que nós conseguimos salvar Muito mais Agora Nós precisamos De comida Precisamos De apoio De pessoas Precisamos De apoio De empresas Nós estamos Começando Hoje Em Miguel Couto Cursos profissionalizantes Não temos Nenhum apoio De ninguém As empresas Poderiam Adotar Um curso Precisamos De Venda do livro Que é uma maneira Com a qual Tu podes Esse livro Que o senhor mostrou aqui Deixa eu pegar aqui De novo Precisamos Este livro Já está no ar O nosso lucro É para isso Precisamos Da campanha Amigos da criança Que é Uma campanha Que estamos lançando Agora no Brasil inteiro Para que Cada um De você Possa adotar Uma criança Com uma ajuda Mensal Isso Nós acreditamos Mais Na capacidade E na solidariedade Da sociedade Do que de fora Eu vivi muito Ajudado por fora Hoje a Europa Está muito em crise O Brasil está muito melhor E nós devemos Devemos Globalizar a solidariedade Aqui no Brasil E os pequenos São aqueles Que mais podem nos ajudar Os grandes também Mas os pequenos Podem fazer muita coisa Nós estamos Neste momento Em Fortaleza Sem comida Vocês acreditam Nós temos Aldeia da criança Estamos vendo Uma campanha Para comida São dois anos Que o governo Não nos dá nada Então isso cria Uma indignação Uma santa indignação Então nós Devemos Permitir A esses trabalhos De continuar Porque são trabalhos Que tem eficácia Nós temos Uma comunidade De consagrados Nós precisamos De dinheiro sim Mas nós precisamos De pessoas Então se você sente Como o Alain Ou como o outro Este chamado Deus te resgata Para tu resgatar outros É um chamado De Deus Vale a pena Dar a vida Eu tenho 72 anos Se tivesse Que voltar Eu faria tudo De novo Mas muito melhor Eu não perderia Muito tempo Salvar uma vida Vale a tua vida Vale a minha vida Ter salvado Ter ajudado A salvar a dona Chica Com duas crianças Não podemos Colocá-la no ar Porque não pode A esta hora Ela tem uma bebê Belíssima Tem um bebê Belíssimo Ter ajudado ela A sair deste inferno E salvado duas vidas Vale todos os sacrifícios E todas as dificuldades Que nós temos Eu queria que você Fosse otimista Não vamos dizer Não tem nada Para fazer 65 mil Assassinados por ano Não tem nada Para fazer É possível Fazer alguma coisa Sempre tem algo Contra as trevas Acenda uma luz Se tu não tem uma luz Acenda um fósforo Eu comecei a acender Um fósforo Outros ajudaram Este fósforo Está se tornando Uma grande luz Nós somos chamados Em muitos lugares do Brasil Mas temos necessidade De pessoas A coisa mais importante Pessoas doadas E temos necessidade De Econômicas também Porque nós vivemos Fundamentalmente De providência São 29 anos Sempre conseguimos Ir para frente Uma providência Passa através de você E a gente não pode cair Naquela consciência De pensar assim Até tem um provérbio Que diz Que uma árvore que cai Faz mais barulho Do que uma floresta Inteira que cresce Então olha Tem muita coisa boa Sendo feita sim Só que infelizmente Hoje as coisas ruins Fazem mais barulho Do que as coisas boas Então nós podemos ajudar Padre Tem algum telefone Alguma maneira de contato Algum site Que a gente possa Entrar em contato De alguma forma Nós temos Acho que botamos no No GC Pode estar passando No GC Ah já está rolando ali Vocês podem olhar lá Isso Está passando o telefone Da casa do menor Eu te peço um dinheiro Mas eu te dou a felicidade O que é mais importante Quando você descobre Que poder ajudar Te enche de alegria Isso Está passando o telefone Na tela Não tem nada Que pague A alegria De poder ser útil A gente pede um dinheirinho Mas a gente Dá o segredo da vida Dá o segredo da felicidade Marca bem aquele Aquele endereço lá Venha nos visitar Porque a coisa melhor Venha na Lagoa Venha em Fortaleza Venha aqui no Rio de Janeiro Lá na Baixada E você vai ver Que a tua ajuda Salva uma vida Eu estou estendendo a mão Não é para mim Atrás de mim Tem muitas pessoas Crianças, adolescentes Jovem, adultos Que estão precisando De você para viver Ajuda a gente A salvar vidas Que maravilha Então Você pode sim Está aí o telefone Está o contato Se você não De alguma forma Puxa, eu queria ver Eu queria ver de novo O telefone Perdi o papel Liga aqui para a Canção Nova 12-3186-2600 Você pode pedir O contato da Casa do Menor Para que você possa De alguma maneira Ajudar esse trabalho Tão lindo Que tem sido feito Em várias regiões Do nosso país Padre Renato Olha, eu não tenho Palavras Para dizer ao Senhor O quanto enriqueceu A sua partilha Para nós O quanto Inquieta o nosso coração E é isso mesmo Que tem que acontecer Nós precisamos Estar inquietos Com essa situação Que hoje Tem ocorrido Quero agradecer A Dona Chica O Laílson A Brenda E a tantos outros Que não estão aqui Padre Que vieram juntos Mas que se comprometem Com esse trabalho maravilhoso E eu quero pedir Para o Senhor Padre Agora é o finalzinho Do nosso programa Eu quero pedir Que o Senhor Reze Talvez por uma pessoa Por um jovem Que está agora em casa Talvez esteja enrolando Baseado agora Padre Que o Senhor Fizesse uma oração Para esse jovem agora Certo Eu espero Que tenhamos dado Um pouco de esperança E que tenhamos mostrado Que é possível Mudar A violência E esta situação Do Brasil Senhor nosso Pai Eu te agradeço De ser agora Instrumento De vida De esperança Para uma mãe E um pai Que tem um filho Neste momento Que está no narcotráfico Senhor eu te agradeço Toca esta mãe Neste pai Para que não desista Do filho dela Não desista Porque esta pessoa Precisa que alguém Lhe mostre Que tem jeito Que tem alguém Que ama Apesar de tudo Senhor eu te peço Também De neste momento Tocar O coração Deste garoto Desta garota Deste homem Desta mulher Deste adolescente Que está nas drogas Que pensa que não tem mais jeito Jovem Não desista De você Não desista De acreditar Que é possível Recuperar Temos centenas De jovens Como você De adolescente E agora De adultos Que pensavam assim É que no encontro Que fizeram Com o amor de Deus Através do amor das pessoas Com a possibilidade De um futuro Elas Hoje se resgataram São gente Como a dona Chica Que está aqui Como a filha Que está aqui Que Deus Ajuda cada um de nós A construir um Brasil Onde não seja Normal Que cada ano Sejam assassinados 60 mil 65 mil pessoas A maioria Criança Adolescente Ajuda-nos a acreditar Que você veio na terra Para construir Uma humanidade Um projeto de vida Para todos E que nós podemos Te ajudar Nisso Amém 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 Que o Senhor nos abençoe Cuide de nós E olha Não se esqueça Diante de todas As dificuldades Existe um Deus Que está cuidando Da gente Existe um Deus Que está cuidando De você Você Não é somente O resultado Das coisas ruins Que aconteceram Na sua vida Não Você É aquilo Que está no coração De Deus E aquilo que Deus Tem para você É o melhor Gente Muito obrigado De verdade Pelo trabalho de vocês A Canção Nova Está de portas abertas Para vocês retornarem Peço perdão Pelo pouco tempo Que nós temos Porque a gente Queria conversar Muito mais Mas fica aqui O nosso convite De retornar Tá bom padre Nos dê a bênção E nós vamos Encerrando aqui Nesse momento Obrigado Obrigado pela Vossa acolhida Esperamos que Cada um de nós Vai dormir Dizendo Eu posso fazer Alguma coisa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós O Deus O Deus da vida O Deus do amor O Deus da esperança Nos abençoe O Deus da vida Toque o coração teu O coração daquele jovem Daquele homem Daquela mulher Daquela mãe Que está escravizada Pelo crack Que Deus entre Nesse coração Para que Preencha O vazio Que nenhum Nenhum sexo Nenhum prazer Nenhuma droga Pode preencher E nos abençoe Abundantemente Nesta noite E nos faça Descobrir Que é possível Uma outra vida Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Graças a Deus Uma boa noite Para todos Amém Muito obrigado Gente Até o próximo Programa PHN Se Deus quiser CD Sala de Estar Vamos lá Mais uma música Do CD Olha Logo logo Viu E se liga Acampamento PHN Esse ano Tem CD Sala de Estar Também Um show Zas Viu Insisto em perseguir Meus desejos Insisto em só fazer Do meu jeito Me perco Querer ser Deus de mim Escolhe mal Alguém Escolhe só E deixa Deus E deixa Deus Ser melhor Aquilo Que os olhos Não podem ver Por isso Deixo aqui Meu querer Por isso Deixo aqui Meu querer Guia-me Quero Para onde Lhe abro O pé Calo meu querer Para ouvir O que Deus Quer Paco a vela Solto pelo mar Vou 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 pra onde O vento do Senhor Levar 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 Escolhe Escolhe mal Quem Escolhe E Deixa Deus Ser Deus Ver Melhor Sim Levar Levar Àmit Levar 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 Tchau, tchau.